Descubra a ferramenta definitiva para desenhistas de todas as idades e habilidades. A nossa prancheta de desenho com luz LED A4 USB é projetada para transformar suas ideias em realidade com a máxima precisão e conforto. Principais características Iluminação LED ajustável Com três níveis de iluminação, você pode ajustar a intensidade da luz conforme a necessidade do seu projeto. Desde esboços delicados até contornos precisos, encontre a iluminação perfeita para cada etapa do seu trabalho. Design ultra fino e portátil, leve e fácil de transportar, esta prancheta é ideal para desenhistas em movimento. Seu design elegante e compacto permite que você a leve para qualquer lugar, seja para uma aula de arte ou um encontro de desenho. Alimentação USB conveniente Nunca fique sem energia A prancheta é alimentada via USB, permitindo que você a conecte facilmente ao seu laptop, powerbank ou adaptador de parede, garantindo que você possa continuar desenhando sem interrupções. Superfície de desenho A4 O tamanho perfeito para todos os tipos de projetos, desde desenhos técnicos e arquitetônicos até ilustrações artísticas. A superfície A4 oferece um espaço amplo e confortável para a criação de suas obras primas. Versatilidade para todas as idades. Ideal tanto para crianças que estão começando a explorar o mundo do desenho quanto para profissionais que necessitam de precisão e qualidade em seus trabalhos. A prancheta é uma ferramenta indispensável em qualquer estúdio de arte. Transposição fácil A tecnologia de luz LED permite a transposição de desenhos com facilidade, tornando o processo de copiar e transferir imagens mais rápido e eficiente. Perfeito para tatuadores, designers gráficos e artistas de todos os gêneros. Transforme sua arte com a prancheta de desenho com luz LED A4 USB. Invista em qualidade e veja sua criatividade florescer com uma ferramenta que combina tecnologia, praticidade e elegância. Não perca a oportunidade de aprimorar suas habilidades e levar seus desenhos a um novo patamar. Adquira já a sua e comece a criar como nunca antes. Gostou? Link do produto nos comentários. Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal.